Música Perguntaram, ah, mas como é que eu vejo ser arro, ser mercúrio, ser não sei o que, etc e tal Ah, me identifiquei um pouco com isso, me identifiquei um pouco com aquilo Pensei que meu pai é assim, pensei que meu marido é assado, que meu primo é assim, a titia é assado Cachorro periquito, isso tudo, ok? Inclusive cachorro periquito tem, digamos, essas personalidades também Então, no geral, a ideia, assim, pelo menos só para vocês terem um pouco de informação sobre isso Aqui está o ascendente Aqui está o descendente Aqui está o meio do céu E aqui tem uma outra palavra agora, que eu esqueci qual é Mas é a meia-noite, tá? Então, isso daqui é sol nascente Isso daqui é o sol nascente Isso daqui é o meio-dia Isso daqui é o sol se pondo E aqui é a meia-noite Então, a ideia no diodo é o seguinte Se tiver algum rastro Nessas regiões Centrais do mapa da pessoa A gente tem aqui 30 graus, mais ou menos Tá? Aqui mais 30 graus Aqui mais 30 graus Aqui mais 30 graus Isso dá 60, 120 graus A gente tem 360 graus No total 120 graus Isso dá 3 Certo? Se a gente botar isso de cabeça para baixo Vai dar 1 terço Então, 1 terço do nosso mapa Representa a nossa vida presente E se a gente tem astro dentro dessa área Qualquer uma dessas áreas A gente vai ter características Da personalidade Do arco, do quieto, do etc e tal Do venus, do mercúrio, o que seja Mas, mais ainda Se isso acontecer nessa região Do ascendente Isso acontecer nessa região do meio do céu A pessoa vai conseguir mostrar para o mundo Essas características E o mundo vai claramente conhecer Esses traços de personalidade da pessoa Se isso acontecer Na outra parte Na parte do sol se pondo De alguma forma Isso vai se manifestar Bastante na vida da pessoa também Mas vai se manifestar mais No ambiente Onde o público não conhece Onde as pessoas mais íntimas conhecem Ok? Então Isso é um dos aspectos Digamos assim Olhando no mapa Que ajuda a gente a ver A personalidade da pessoa E tem um outro ponto Que é Cada astro Tem uma maneira de Influenciar outras regiões Que a gente chama de aspecto Então, por exemplo Se aqui está o Saturno O Saturno Ele não está Em nenhum desses lugares Que a gente falou Mas se o Saturno estiver aí Por uma questão matemática Que eu não vou entrar muito no detalhe Ele vai estar Aspectando Muito fortemente O ascendente Então ele vai estar Influenciando isso daqui Pelo aspecto Então não é só A presença de astros ali Não é só A presença de aspectos ali Também é Quem rege Cada um dos signos Na posição Esse palmo Esses astros aqui Que estão assinalados Por exemplo Se a pessoa tiver Como um ascendente Um signo Qualquer Áries Áries O Marte Vai estar dando Características Aquela pessoa Se o Marte Estiver aqui Ele vai ser Um tipo Um Marte Assim Sai da frente Sempre que o astro Regente Do ascendente Está na semente É aquela pessoa É assim Cuspido Escarrado Daquele tipo De personalidade São três fatores Importantes Para a gente Analisar Essa digamos Constituição Em termos Do de outros O primeiro deles É quem é o regente Do ascendente E o nome disso é Lagna é ascendente E Lagnesha Significa o rei Ou o regente Do ascendente Ok O segundo aspecto Romanista É Esses daqui São os Lagneshas O segundo aspecto Importante é Qual astro Está ocupando O ascendente Ocupação Do ascendente Ok O Lagna Isso está em ordem De importância Tá E o terceiro É O aspecto Sobre o ascendente Mas é importante Saber qual é o planeta Mor Não Mas é Como curiosidade As pessoas gostam de saber De fato O que tem caso Não gostam Isso ajuda O que é Assim O importante De saber Qual é o astro Regente De uma maneira Mais clara Da pessoa Você abre o mapa De como se relacionar Com ela Uma pessoa Com uma regência Forte do tipo Solar Vai ser permeável A um tipo De comportamento Por exemplo Uma pessoa do tipo Solar Vai achar que todo mundo Tem que respeitar Ela Uma pessoa Do tipo Una Vai achar que todo mundo Tem que agradar Ela Uma pessoa do tipo Mercuriano Vai achar que todo mundo Tem que Trocar com Ela Uma pessoa do tipo Venusiano Vai achar que todo mundo Tem que desfrutar Com ela Uma pessoa do tipo Marciano Vai achar que todo mundo tem que agir com ela Uma pessoa do tipo jupiteriano Vai achar que todo mundo tem que De alguma forma aprender junto Não necessariamente com ela Uma pessoa do tipo satúnico Vai achar que todo mundo tem que De alguma forma trabalhar Ou dever, tem que existir Uma pessoa do tipo urahúnico Vai achar que tem que fazer coisas completamente diferentes Uma pessoa do tipo ketuniano Vai achar que tem que fugir dali Só que a questão importante Do urahu e do keto É que se o urahu está aqui O keto está aqui Se o urahu está aqui, o keto está aqui Então as pessoas com o urahu e o keto São pessoas extremamente Interessantes Porque Uma hora está num polo Outra hora está num polo Completamente oposto Mas está em todos os matos Eles estão aí Não, às vezes o urahu está nessa parte Não, não é de imposição Digo que eles estão ali É, mas quanto a esse mapa É de fato da vida da pessoa no presente Tem uma parte do mapa que é da vida da pessoa no presente Que é a que eu ressaltei aqui Tem uma parte que é do passado E tem uma parte que é do futuro Então, essa parte daqui do presente Quando os astros estão aqui no presente A corpo e a mentalidade da pessoa Aparecem na vida do presente Seja dentro de casa Seja no ambiente mais íntimo Seja no ambiente mais externo Tá? Então, vamos cantar o mundo para fechar? Bom, obrigado pela companhia Nessa incrível jornada do Descubra-se 2 Eu sei que é um tema muito complexo Mas eu pelo menos busquei que ele pudesse ser minimamente compreensível E se ele minimamente compreensível foi E o quinto fica satisfeito Então, vamos cantar o mundo para fechar Oum 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 Legenda Adriana Zanotto